Cissa Miller, presidente da Cibau, que está conosco. Boa tarde. Boa tarde, Adilson de Souza. Boa tarde, ouvintes da rádio. Mais uma vez aqui, né, ocupando o microfone. Que bom, que ótimo ouvir tua voz e ouvir as boas notícias que você tem para a Valneário Camboriú e para todo o estado de Santa Catarina, para todo o Brasil, porque é algo grandioso que é esse quinto encontro empresarial que acontece na nossa cidade. Exatamente, Adilson. A gente está muito feliz e convicto de que estamos realizando um grande evento, como você falou. É o quinto encontro empresarial da Cibau, que acontece nos dias 5 e 6 agora de julho, ou seja, terça e quarta, respectivamente. E o tema é turismo, o destino de grandes negócios e o que você pode ganhar com isso. Não importa o setor que você atue, obviamente que o turismo, ele impacta muitos setores na economia. Ele realmente traz divisas para a cidade, ele traz receita, ele aumenta o PIB, ele é uma matriz econômica que, aliás, conta a nossa história em cima dela. A gente tem o turismo como primeira matriz econômica de Valneário Camboriú e a gente quer fortalecer agora em função até do centro de eventos, que é uma realidade já acontecendo aí na cidade. Eu ouvi hoje vocês contando várias histórias, né? A gente hoje, infelizmente, não vai ter tempo de repeti-las, mas da história de como começou, de quem chegou primeiro aqui em Valneário Camboriú, de lá para cá ou como foi. E o turismo realmente é o point, é o primeiro, é o top que se fala sempre para Valneário Camboriú. É a mola propulsora da nossa economia e a gente fica muito feliz de saber que, com um evento como esse, que a gente está trazendo com palestrantes de peso, trazendo conhecimento, compartilhando com a sociedade, a gente está cumprindo a missão da Associação Empresarial, que é promover o desenvolvimento econômico com sustentabilidade. A coisa é boa quando eu ganho, você ganha, quando todos ganham, né? O ganha-ganha. Esse é o grande negócio. E no turismo, a possibilidade de impactar toda a matriz, mais de 50 setores diretamente ligados ao turismo é uma grande oportunidade. Então, nós teremos nomes importantíssimos aqui, né? Com palestras, enfim... Isso, começa na terça-feira, começa na terça-feira, às 19 horas, no Hotel Cibara, né? Então, a gente vai ter uma palestra de abertura com um diagnóstico sobre turismo em Santa Catarina, promovido pela FACISC. Depois, teremos duas palestras magnas. Temos aí o Carlos Capellini, que ele é doutor em turismo, ele fala do turismo de experiência, o que que traz as pessoas para cá e o que pode trazer as pessoas para o teu comércio, para o teu negócio, porque elas escolhem determinada marca, né? É muito bacana essa palestra, é maravilhosa. E temos também, na mesma noite, o Tony Sando, que é presidente do Convention Bureau de São Paulo e está vindo para Balneário Camboriú falar do papel, da importância, que a gente apoia o nosso Convention Bureau, que a gente veja o que é que ele consegue promover em São Paulo. São Paulo é uma cidade caótica, em termos, né? Ali com problemas de toda a ordem, de trânsito, de infraestrutura, com chuvas e alagamentos, a parte também de violência, muitas vezes, e ele consegue levar para São Paulo eventos gigantes, né? De multinacionais, tirando esses eventos de outros destinos mais tranquilos, como, sei lá, Canadá, Europa, Estados Unidos, né? Então, assim, ele vem nos dizer como ele consegue fazer isso. E a gente vai tentar aprender o máximo com ele também, né? É verdade. E neste momento que o país está vivendo muitas dificuldades, a gente vê, né? E não entra na mesma onda de que está tudo ruim, que a gente não vai conseguir. Não, a gente vai ver o outro lado das pessoas que estão empreendendo, estão com ideias novas e que buscam uma solução para deslanchar o mercado. E o turismo é um dos setores que menos sofreu impacto com a economia, né? A gente, claro, existe uma cadeia aí que está sofrendo e tal, mas a gente precisa olhar para o lado mais cheio do copo do que olhar para o lado vazio. Na manhã seguinte, na quarta, nós vamos começar bem cedo também, com uma programação muito bacana. Oito horas da manhã a gente inicia recebendo, então, todos os convidados para um café da manhã maravilhoso. E teremos, nesse momento também, a feira empreendedora, que vai estar já, desde a noite anterior, montada, né? Onde tem vários empreendimentos ali que vão estar expostos. E saímos para o centro de eventos, entramos no centro de eventos com o Geninho Góes, que é presidente da BNT, né? Feira de Negócios, né? De turismo, da Bolsa de Turismo. E a gente vai aprender com ele como é que o turismo realmente traz economia para a cidade. O que que... Ele vai fazer umas dinâmicas lá, é uma surpresa ainda, mas eu tenho certeza que vai colocar um pouco de alto astral, mais alto astral e dinamismo nos nossos empresários, que a gente está precisando. A presença do governador? Já está confirmada. Depois que o Geninho se apresenta, temos ainda Pedro Bortolucci, que foi prefeito de Gramado, por três gestões. Ele que criou o Natal Luz, ele vem contar para nós como ele conseguiu... Eu ouvi você falando, né? Que o Gramado é agora. O Gramado deve estar lotado agora, com o cifre todo. Essa época é natural. No verão, deveríamos, então, todo mundo que... Eu que morei em Caxias do Sul, pertinho de Gramado ali. No verão, o que que eu pensava? Eu vou para a praia, eu vou para Santa Catarina. E não, ele conseguiu fazer com que as pessoas fossem para o Natal para Gramado. Ele mudou o fluxo. Isso junto com a sociedade civil organizada. E assim, eu quero até reiterar também o meu agradecimento a todas as entidades de Balneário Camboriú que estão nos apoiando. É até injusto eu citar alguma e esquecer outra, mas assim, todas, CDL, o Convention Bureau, o Sinduscom, o Secov, o Contur. Enfim, todas as entidades, o Sinduscom, né? Estão apoiando o evento, estão vendo um grande valor. E claro, eu creio que por isso até o nosso governador acabou vendo também valor nessa oportunidade de estar perto aqui da sociedade de Balneário Camboriú. Tomara que ele não esqueça, sempre dá aquela ajudinha lá para continuar bombando o nosso centro de eventos, né? Eu acho que é um bom momento para nós estarmos perto dele, porque tem o painel, né? São 13 autoridades de turismo, ali até na programação no site você vai poder acompanhar. Mas são autoridades, então, a partir do governador de estado, vem também o secretário de turismo do estado, vem o presidente da Santur, vem, lógico, o nosso Tony Sandro convidado vai participar do nosso painel. Vai vir também um padre que ele é especialista em turismo religioso, a Luzia Copp, Matias, vem como presidente da FECAM, que é a Federação Catarinense de Municípios, vem o Hélio Dagnoni, nosso secretário de turismo, vem a Contur, a Dirce Fisterol, vem, enfim, o Convention Bureau, Chico Barão. Eu até não quero esquecer, são tantos nomes, são 13 autoridades no turismo ali, professora Silvia também da Univale, coordenadora do curso de turismo e gastronomia, vão estar discutindo temas como, por exemplo, investimento, promoção, como melhorar o setor, o que precisa ser feito. E eu tenho certeza que o empresário vai ganhar muito nesse momento, vai aprender e vai fazer a sua parte, vai poder questionar também, é uma grande oportunidade. Riquíssimo encontro, riquíssimo realmente para quem tem interesse, para quem sabe que é do turismo que a gente primeiramente vive e precisa aqui na nossa Balneário Camboriú, tem que estar presente e de toda a nossa região. Algo mais, Cissa? Tem também o almoço de homenagem, que daí fica tudo dentro do Hotel Cibara mesmo, serão dois homenageados e a tarde a grande rodada de negócios, que essa eu quero chamar daí, o comerciante, o empresário. É bacana, é bacana. Essa tem que participar porque ali faz-se muitos negócios, é uma oportunidade de você apresentar a tua empresa, tem um minuto para falar, é muito bacana, é dinâmico, é o Sebrae quem está conduzindo, é profissional, é bacana. Vale a pena. Obrigado, Cissa. Eu que agradeço pelo espaço, muito obrigada. Participem do quinto encontro empresarial promovido pela Cibau, que é a Cissa Miller, que é a presidente que está aqui divulgando esse trabalho maravilhoso. Grande abraço para você, sucesso, Cissa. Obrigado, obrigado.